Olha, essa é só pra te deixar com inveja, fazer exercício, nada melhor pra te deixar de bem com a vida Ficar com a cabeça legal, com o corpo legal, porque se você não se preocupar com a saúde, querida Ninguém vai se preocupar não, certo Ana? Bom, vamos descer agora do step pra gente poder falar um pouco da Estetic Line Eles estão com uma promoção que vai acontecer só amanhã, das 8h até as 20h 50 vagas vocês têm? Somente 50 vagas amanhã, Débora, domingo, das 8h às 8h da manhã Não adianta que segunda-feira nós não vamos ter mais essa programação E eles estão oferecendo tudo que a Estetic Line pode te oferecer nessa promoção, certo? Exato, dois meses de ginástica, aeróbica localizada, alongamento, circuito, aulas de step, aulas de cardiofunk Dois meses de todos esses aparelhos super sofisticados, com acompanhamento de profissionais também Esse aí é o simulador de degraus? Simulador de degraus, a esteira que atinge até 20km por hora, tudo está incluído nessa programação Brunzeamento Brunzeamento, que dá batimento cardíaco e ainda ganha 12 tratamentos pra gordurinha localizada Tratamentos de enrijecimento, que cada tratamento ela perde calorias como se estivesse fazendo uma hora de cúper Nossa, que beleza, hein? Tá vendo? Brunzeamento de UVA com 40 lâmpadas, tudo isso, gente, só 50 vagas amanhã, domingo, por duas parcelas de 290 mil Estetic Line é isso, é alto astral, o pessoal aqui é muito legal, gente, você tem que conferir, dá uma passadinha aqui Amanhã já reserva por telefone, mas não adianta, segunda-feira não tem jeito, tá? São só 50 vagas que eles têm pra você com tudo que a Estetic Line pode oferecer Olha, com acompanhamento médico, não tem outra Aqui eles vão cuidar realmente da sua saúde Telefone, Ana É 543-3550 e 533-3728 Moema, amanhã das 8h às 20h Ei, Moema, não se esqueça, Estetic Line pra você ficar com o corpo em cima Tchau Tchau